Aqui há uns anos fiz uma caldeirada, tão mal feita, tão mal feita, tão mal feita, que a minha sorte é que um dos convidados para essa almoçarada era o meu amigo e grande ator, Luís Aleluia. Foi a minha sorte que ele disse, é pá, isto está tão mal, tão mal, tão mal, que eu tenho que te levar a Setúbal, a casa de um tio meu, para vês como é que se faz e se come uma boa caldeirada. E eu fui, e fui humilhado, porque comi das melhores caldeiradas do mundo. É por isso que eu agora, quando falo em caldeirada, digo, eu quero a tacho. Pois, quero a tacho, só que às vezes não me apetece fazer. Pá, eu vou tirar isto para verem. A maneira que telefonei para o Capitega, vi que havia caldeirada, não há no menu. Então, mandem-me lá uma caldeirada para dois. Aparece-me aqui o Leâncio, na carrinha, a entregar. E entrega-me uma tachada destas. Caldeirada para dois. O Capitega, é pá. Vamos lá ver. Se nós não estivéssemos em pandemia, eu agora tinha que agarrar o telefone, por acaso de estar aqui, está aí, que eu estou grave com o telemóvel, e eu tinha que começar. Tô. Aleluia. Caldeirada. Anda que a ver que me levou, é também sem ser em Setúbal. Mas a seguir, oh, para o Malato, Malato tio, não é o outro, também é boa gente, mas é o tio é que é meu amigo dos petiscos. Tá, epá, era a lista toda, a lista toda do costume, do costume. Menos o Timáfra, que já não está cá. Mas a gente recorda-me sempre. E pronto, maneira que, olha, em termos de pandemia, vou para ali, para a mesa, com a patroa. Como é que eu vou vazar uma coisa destas? Caldeirada para dois. Deixa-me cá provar um pimentinho, que eu gosto muito de pimenta. Bom, vou levar isto para a mesa, e prometo que vou, vou tentar. Ai, que sacrifício. É evidente que dar conta de uma caldeirada destas não é pera-doce, não é? Mas o vinho não é, é pera-doce. Vamos pô-la cantar. Ai, que bem que ele canta. E afinadinho. Está afinadinho a três e meio? Pois, isto é uma maravilha. Herdade da candeeira. Muito bem. Ora, vamos lá prová-lo. Acenda-me aí a candeeira. Vou acender a candeeira. É um vinho bom. Um tintol arredondado. O que não é de estranhar, porque isto é do redondo. Mas pronto. Então vamos lá. Começo com uns três arres bem medidos ao pera-doce. E agora... Trabalhamos com isto de dar. E pronto. Lá está ela. Como se lãozinho, como eu gosto. Maravilha. Ai, o molhinho. Nunca se deve abusar muito dos molhos. Foi uma coisa que eu aprendi num livro do Asterix. O chefe. Oh, não se deve abusar dos molhos e tal. O abrancar-lo-lo-lo-lo-six. Ou como é que ela se chamava. Se cá, provar um mochilhãozinho para começar. Coisa é sexta-feira santa. Provei num mochilhão, vê-se logo se está bom. Está ótima. Está uma coisa... Está uma coisa completamente fora de série. Que grandíssima caldeirada. Que grande caldeirada. Está sim, senhor. Já vou pôr assim um bocadinho mais para baixo. Para se ver melhor. Agora com um bocadinho de pão. Salvei, claro. Olha-se aqui. Isto tem ciência. E vamos lá ver. Com isso é só. Que eu vou entrar ao serviço. É evidente que a caldeirada tem coisas muito parecidas com a Fórmula 1. Ah, não sabia. Mas tem. É que, de vez em quando, é preciso ir às boxes. Estou a ver. Reabastecer. Portanto, esta é a minha terceira volta às boxes. A segunda não se viu. Estávamos no intervalo para a publicidade. Com licença, que eu vou continuar a prova. Com licença. Acabei agora de confirmar aquilo que disse há bocado. A caldeirada tem tudo a ver com a Fórmula 1. Tudo. Se não vejam. Fui três vezes às boxes. É de estar. Ficou assim. Está bom. E agora? Não consigo comer mais porque não tenho barriga para isso. É como a Fórmula 1. Eu também só não sou piloto de Fórmula 1 porque não tenho barriga para isso. Não cabia dentro do carro. Portanto, estão a ver. Fórmula 1 e caldeirada está tudo a ver umas coisas que as outras. No final de prova, já fui ao pódio a receber aquela coisa de louros. Já me deram um banho com a garrafinha de champanhe. Eu, como não gosto de champanhe... É verdade, eu não gosto de champanhe. Não bebo. Não acho piada nenhuma a vinhos com bolhas. Não acho piada. Tenho pena, mas não acho. Eu gosto é do tinto. O único vinho que eu gosto assim mesmo é tinto. E um Carcavelos também vai. Um escatel de Setúbal também vai. Um Favaios. Menos. O Carcavelos é uma coisa. Um ramisquezinho aqui da zona de colagem também vai. Mas este, pronto. É três A's, como eu disse há um bocado. E o copo já está enfeitido de taça da Fórmula 1. Muito obrigado. Isto é o que me pediu a agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, porque eu não fui obrigado. Foi pela vontade. Agora, olhando para o prato, quero acabar o vídeo dizendo-lhes uma coisa. Esta caldeirada veio do capitão. E há muitos anos que eu não comia uma caldeirada tão boa. Isto é que é verdade. E dito por mim, me farta aí de fazer caldeiradas para os amigos. Nunca consegui fazer tão boa. E há muitos anos que não comia uma tomboa. Exatamente sabem desde quando? Pois, desde aquele dia em que Luís Aleluia me levou a Setúbal para comer uma caldeirada em casa do tio dele. Agora desvie-se. Desvie-se que vem aí o arroz doce. Saloia TV. Siga-nos no Youtube. Canal Saloia TV. Há 12 anos que andamos por aqui. E agora, também no Youtube. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.